Beleza pessoal? Show! Olha só, antigamente só se usava tomada de 10 amperes. Todos os aparelhos, dispositivos que você comprava, litrodificador, computador, televisão, qualquer aparelho doméstico, qualquer aparelho. A tomadinha, essa tomadinha aqui, esses pinos aqui, era tudo fininho assim, certo? De 10 amperes que fala, beleza? Hoje em dia não, hoje em dia tudo mudou para uma tomadinha mais grossa, uma tomadinha de 20 amperes. A minha pergunta é a seguinte, existe adaptadores, isso aqui é um adaptador que pega de 10 amperes, que são essas tomadinhas aqui, para 20 amperes, esses buraquinhos aqui dentro, aqui dentro é maior, é de 20 amperes. É certo usar um adaptador desse, para transformar a tomadinha de 10 amperes para 20 amperes? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, se é certo, é correto ou não usar um adaptador de 10 para 20 amperes. Fica comigo nesse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui no canal, compartilhar, deixar sua mensagem, para fazer a gente crescer com o canal. O vídeo hoje é bem rápido e muito, muito significativo, para todo mundo que tem aparelhos em casa, para toda dona de casa, para todo mundo que usa algum tipo de aparelho doméstico, algum dispositivo que precisa ser ligado na energia. Todos os aparelhos antigamente usavam ser uma tomada de 10 amperes, que é esse pino de 10 amperes aqui, todos eles antigamente usavam. Então, de uns tempos para cá, mudou-se, criou-se uma resolução, e eu não quero entrar no mérito aqui, se é correto, se não é correto e tal, então mudou esse pino aqui. Os aparelhos domésticos hoje, qualquer um que seja, de máquina de lavar, litro de ficador, secador de cabelo, airfryer, panela de arroz, estão vindo com os pinos 20 amperes, que é esse pino aqui. O pino aqui é mais grosso, é 20 amperes. Esse pino aqui é de 10 amperes, que é o que sempre fabricou, e agora está vindo uns pinos mais grossos, de 20 amperes. Então, o que acontece? As pessoas precisam, obrigatoriamente, é até meio covardia dizer isso, mas você imagina, bilhões e trilhões de tomadas de interruptores sendo trocados em casa. O interruptor é aquela pecinha, essa peça aqui. Isso aqui é o interruptor. Isso é o interruptor, que fica na parede. Aqui fica o interruptor, a qual você liga essa tomada. Beleza? Então, você imagina você ter que trocar esses interruptores de toda a sua casa. Agora, você imagina milhões e milhões de residências no Brasil tendo que trocar esse interruptor, para botar um interruptor de 20 amperes. As pessoas não fazem isso, ninguém tem feito isso. Raramente, eu quero colocar um índice aí de 100%, de 0 a 100, eu acho que 2 a 5% de pessoas que trocaram os interruptores de suas casas, botaram de 10 amperes para 20 amperes, para poder usar essas tomadas com um pino de 20 amperes. Beleza, o que fazer então? As pessoas não querem gastar, porque você vai ter que comprar essa peça, esse interruptor, e pagar um eletricista para tirar o interruptor velho e colocar o novo, de 20 amperes. Então, você vai gastar aí mais ou menos, acredito eu, que de 50 a 100 reais, mais ou menos, entre comprar o interruptor e a mão de obra do eletricista. Isso dependendo de cada região do Brasil. Beleza? Então, as pessoas estão fazendo outra coisa. Existe hoje um adaptador. Um adaptador. É essa pecinha aqui, ó. Aqui é 10 amperes. Então, ele entra na tomada antiga de 10 amperes. E aqui sai 20 amperes. O buraquinho aqui é maior, de 20 amperes. E chama-se um adaptador de 10 para 20 amperes. Todos eles, adaptadores, tem vários tipos. Esse aqui também é um adaptador. Aqui é 20 amperes. Aqui entra 10 amperes, aqui sai 20 amperes. O que define 10 e 20 amperes? 10 amperes é menor, o pino, e 20 amperes é o pino mais grosso. Então, as pessoas estão usando o adaptador. Beleza? Estão usando essa pecinha aqui, chamada adaptador. De 10 para 20 amperes. Só que existe um problema. Essa pecinha, essa é a grande questão, a grande abordagem desse vídeo, entendeu? Essa pecinha aqui é proibida usar. Eu vou te falar por que é proibida. Porque é uma pecinha que não tem resistência. Ela não aguenta muito tempo ligada. Por exemplo, chega muita gente aqui na loja com essas pecinhas aqui derretidas. Por quê? Porque ela não aguenta, se você ligar ela, por exemplo, num motor de lava-jato, né? Esses motores de lava-carro, esses lava-jatozinhos de lava-carro, ele derrete. Se você ligar num secador de cabelo e ficar lá mais de duas horas secando o cabelo, mexendo o cabelo, ele vai derreter. Se você ligar, por exemplo, numa geladeira, ele vai derreter. Essa pecinha não aguenta. Ela aguenta pra ser usada em dispositivos que você vai usar em 10 minutos, 20 minutos. Máximo, 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 30 minutos, 40 minutos. Mais que isso, ela já fica comprometida. Comprometida o seu funcionamento, né? A sua composição. Ela derrete. Depois de um tempo, ela não aguenta a quentura. Ela começa a esquentar e ela derrete. E pode até vir ocasionar um incidente grave, né? Pode pegar fogo na fiação da sua casa. Pode dar um curto-circuito, desarmar o disjuntor do relógio. Uma questão mais grave de tudo. Pode derreter os fios da sua casa. Porque se entrar em curto-circuito, aonde ela derreter, pode ser que o relógio não desarme. E a sua casa venha até pegar fogo na fiação da sua casa todinha. Então você pode ter um prejuízo muito grande por causa de uma pecinha dessa aqui. Agora, será que compensa evitar gastar 50, 100 reais pra trocar esses interruptores? Continuar usando essas pecinhas, esses adaptores? Essa é a grande questão, galera. O meu conselho pra vocês é o seguinte. Se for usar um adaptador, que use um adaptador em dispositivos que você vai usar aí 10 minutos, 20 minutos no máximo. Nunca ligue um adaptador numa geladeira, numa máquina de lavar. São dispositivos que vão funcionar por muito tempo, num freezer, entendeu? Em peças que vão funcionar mais de 2, 3 horas. Ela não aguenta, ela vai derreter. Só use esse adaptador, se é que você vai continuar usando, só use um adaptador em dispositivos que você vai usar menos que 40 minutos. De 10 a 30, 40 minutos no máximo. Então essa é a nossa dica de hoje nesse vídeo. Não use adaptadores. Se tiver que usar, é em tempo curto. E não usa em aparelhos que vai funcionar acima de uma hora. Porque ele vai derreter. E pode, só recapitulando e resumindo, pra terminar. Pode ocasionar um incidente gravíssimo na sua casa. De vir até pegar fogo, entrar num curto circuito na sua casa, na fiação da sua casa e pegar fogo na sua fiação. Ou até mesmo na sua casa, pegar fogo em tudo. Muitos incidentes estão acontecendo no Brasil e afora por causa disso aqui. O certo, mais uma vez eu falo, é trocar o interruptor da parede de 10 para 20 amperes. Que é o que ninguém tem feito. Beleza galera? Fica aqui a minha preocupação, o meu carinho, a minha dica. E que esse vídeo sirva de alerta. Pra todo mundo ainda que tema e usar um adaptador de 10 para 20 amperes. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha esse vídeo aí com alguém que ainda não saiba dessa informação. E que possa nos ajudar a crescer o canal. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí embaixo. Uma dica de algum vídeo, alguma dica, alguma dúvida que você queira saber. Sobre produtos eletrônicos. Beleza? Galera, quero agradecer a vocês aí pela companhia no canal aqui. O canal tá chegando a 100 inscritos, sem divulgação nenhuma. A gente ainda vai lançar o canal nas redes sociais ainda a partir do mês que vem. Eu fico muito satisfeito. Porque de certa forma a gente tá ajudando as pessoas. Esclarecendo algumas coisas e dando dicas de alguns funcionamentos de alguns produtos eletrônicos. Que envolve o dia a dia aí da sua residência, da sua casa, do seu apartamento, da sua empresa. Beleza, galera? No mais, obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. Forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.